Na tarde desta segunda-feira, a assessoria do Sampaio confirmou os desfalques do Tricolor para os próximos jogos. O lateral esquerdo William Simões, que sofreu um edema na coxa esquerda, ficará em recuperação por 10 dias. No último sábado, na vitória de 3 a 0 do Sampaio contra o Boa Esporte, ele foi substituído no primeiro tempo por Raí, que deve continuar no time titular. Com um estiramento no músculo anterior da coxa, o goleiro Rodrigo ficará longe do gol por duas semanas. Juan, que vem apresentando um bom trabalho, permanece na titularidade, como a torcida espera, fechando o gol boliviano. Rodrigo e Simões devem voltar a campo somente no confronto contra o Oeste, no dia 28 de julho. Vale lembrar que o Sampaio vem de duas vitórias consecutivas em casa, mas perdeu as duas últimas quando foi visitante, em partidas contra o Santa Cruz e o Botafogo. Neste sábado, contra o Pai Sandu, no estádio Mangueirão, no Pará, o Tricolor terá a chance de reverter esse desempenho ruim, quando o assunto é confronto na casa dos adversários.